Música No pavilhão do gado de corte da Expo Inter tem muita novilha que tem nome, mas tem aquelas que de tão domesticadas conhecem e chamam seus tratadores. Todos nós, um cuidado de carinho que apresenta todos os dias um animal que está esperando tu assim lá no galpão para chegar ou se tiver berra lá do campo. Para nós que está aqui no Angus é importante nós virmos todos os dias trabalhando com eles para chegar aqui que é como se fosse uma copa do mundo entre as cabanhas. Na Expo Inter os grandes campeões da raça Angus são escolhidos pela morfologia, a qualidade do pelo, o tamanho. Os premiados adultos podem pesar tonelada. O seu Antônio chegou pertinho, fez até pose para foto ao lado do animal, mas confessou que a vontade dele era outra. Eu que trabalho há 48 anos com carne, eu adoraria fazer um frasco de um bicho desse. E o jardineiro que cresceu no interior do Rio Grande do Sul sabe do que fala. É que a carne da raça Angus é considerada de qualidade superior. Há 15 anos os criadores do Brasil iniciaram a certificação que garante qualidade e procedência de nível internacional. São os técnicos da própria associação que acompanham todas as etapas desse processo e dão essa garantia de identidade. O selo é reconhecido hoje pelo Ministério da Agricultura, pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e ainda submetido a um processo de auditagem internacional. Mas hoje o principal mercado ainda é interno. 95% das 102 mil toneladas produzidas desde o início da certificação em 2003 foram consumidas no Brasil. O preço é entre 20% e 30% mais caro. Mas a procura demonstra espaço crescente para um paladar mais requintado do brasileiro. O consumidor encontra novas opções, ele se sente à vontade de ousar, experimentar cortes diferenciados que até então muitas vezes ele não conhecia. Ou ele tinha por carne de segunda, para fazer carne de panela ou para botar na panela de pressão. E que hoje ele pode se ousar e fazer churrasco e viver algo na carne que a gente vive no café, que tem um trabalho de marketing muito bom, que é provar sabores. Estão servidos? Estão servidos? Estão servidos? Estão servidos?